Pai, muito obrigado pelo Seu amor, muito obrigado pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Muito obrigado, Pai, por esse momento que nós vamos ter aqui. Muito obrigado por cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. Por cada pessoa que está deixando e reservando esse tempo para o Senhor. Eu peço mesmo para que o Teu Espírito, Senhor, possa invadir os lugares, possa realmente invadir esse lugar aqui, esta sala. Onde as pessoas estiverem, Espírito Santo, nos alcance, fale conosco. Eu declaro cura, restauração, o abrir da mente, o abrir dos olhos espirituais. Senhor Deus, nos dê uma nova fome, uma nova sede pelo Senhor nesse momento. A Sua presença é tudo o que nós temos, Senhor, tudo o que nós temos. Que o Senhor possa realmente, Senhor Deus, tapar todas as lacunas dos nossos corações nesta manhã. Que nós possamos nos encontrar face a face, mais uma vez. Eu me achego confiadamente. Eu me aproximo da Sua presença, Senhor. Eu me assento à mesa contigo, Senhor. Te convidamos, Espírito, te convidamos, Espírito, te convidamos, Espírito Santo. Conduza-nos, Senhor, conduza-nos, Senhor, conduza-nos, Senhor, nesse jardim, nesse jardim. Volta os meus olhos. Para a Tua presença, deixo Tua glória, ganha forma em mim. Volta os meus olhos. Volta os meus olhos para a Tua presença, para a Tua presença, Senhor. Não deixo Tua glória, ganha forma em mim. Em mim, Senhor, ganha forma em mim. Ganha forma neste lugar. Vem com a Tua glória. Vem com a Tua glória. Vem com a Tua glória. Voltamos. Voltamos. Volta os meus olhos. Oh, Deus. Em mim, meu Deus. Tem, meu Deus. Vem com a Tua presença. 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 Somente para Ti, Senhor Toda a minha atenção É um beijo da glória Ganha forma em mim Ganha forma, Senhor Eu volto os meus olhos para o Senhor Deixando de lado as preocupações Deixando de lado o que me tira a atenção Eu não serei como Marta Que não prestou atenção Quando o Senhor chegou Eu não serei como Marta Que continuou as atividades E não te notou Eu não serei como Marta Que seguiu em frente E não voltou os olhos Nem se prostrou aos Teus pés Eu não serei como Marta Que não te notou Não Como Maria eu serei Como Maria eu serei Como Maria eu serei Me prostrarei aos Teus pés Voltando os meus olhos Para Ti, Senhor Voltando a minha atenção Toda pra Ti Como Maria eu serei Como Maria eu serei E a melhor parte Não me será tirada Não me será tirada E a melhor parte Que é tê-lo comigo Ninguém me tirará Ninguém me tirará E a melhor parte Que é ter os Teus olhos Que é ter a Sua atenção Que é ouvir Que é ouvir os Teus conselhos Que é ouvir a Sua voz Palavra de vida Não me será tirado Não me será tirado Não, não, não É O melhor lugar O melhor lugar É estar aqui Junto aos Seus pés Jesus Senhor Ouvi os Teus conselhos Senhor Sentar aqui, junto a Ti, Senhor Ouvir as palavras, receber o meu pão diário Meu pão fresco, meu pão fresco Vem de Ti O que me sustentas Que me dá esperança Vem de Ti, Senhor Coragem Alegria Vem de Ti E o descanso E a proteção Vem de Ti, Senhor E isso ninguém me tira E isso ninguém me tira E isso ninguém me tira Eu estarei aqui Todos os dias Todos os dias Nos dê uma nova paixão Nos dê uma nova paixão Por Ti, Senhor Nos dê uma nova paixão Nos dê uma nova paixão Por Ti É E eu quero Te amar mais E eu quero Te amar mais Hoje Do que ontem Do que ontem, Senhor E amanhã Mais do que hoje, Senhor E com os cabelos brancos Continuarei Te amando Com todo o meu coração Com todo o meu coração Pois tudo veio de Ti Senhor Meu amado Meu noivo Tu és Jesus O Espírito e a noiva Clamam Vem, vem, vem Vem, vem Clamamos Vem, vem, vem Vem, vem Clamamos Vem, vem, vem Vem, 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 vem Clamamos Vem Maranata Eu mal posso esperar Pra Te ter em meus braços E Te conhecer Como eu sou conhecido Em perfeição Em perfeição Em perfeição Em perfeição Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah, Jesus Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Face a face 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 Aos anjos Que de eternidade Em eternidade Cantam Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo E toda a terra Está cheia Da sua glória, Senhor Santo, santo, santo Santo, santo Santo és Santo, santo és Santo, santo és Jesus Jesus Aquele que deixou Toda a sua glória Desceu do trono Para nos salvar E perdoar Redentor Levou Que amo É esse Que amo É esse Cristo Cristo O ungido De Deus Deus Ninguém Desejado Desejado Que amor Não Deus É esse Deus Desejado Amado por mim, Jesus Em meu lugar se entregou Como reajo ao tão grande amor O que fazer diante da cruz Se não me entregar de volta Se não me sacrificar diariamente Dia após dia, dia após dia Dia após dia Por amor a Ti, Senhor Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Cristo Ungido de Deus Ninguém fez o que o Senhor fez Ninguém fez Cristo Tão desejado Encheu toda a terra Com sua graça e perdão Muito obrigado, Jesus Amém 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 Amém.